José cumpre uma pena em regime semi-aberto. Depois de sete meses batendo de porta em porta em empresas da iniciativa privada, ele conseguiu um emprego há um ano e meio com a ajuda de um programa do governo do Distrito Federal que incentiva a contratação de trabalhadores do sistema prisional. Qualquer oportunidade dessa que chega, você pode ter certeza que o reino do Cândido abraça com todo o vigor, com toda a vontade, porque ele já se sente esquecido. Quando isso acontece, ele fala, alguém lembrou de mim. Só isso já é um motivo para o cara querer mudar de vida. A Márcia, que coordena a contratação de detentos na Secretaria de Educação do Distrito Federal, garante que 75% dos presos que retornam ao mercado de trabalho não voltam a cometer crimes. A gente está tentando refazer essa pessoa, entregar para a sociedade uma pessoa pronta. E eu acho que isso é muito válido, porque se for feito isso em todo o país, vai diminuir muito as pessoas dentro de uma prisão. E pensando em estimular a contratação de pessoas que cumprem ou já cumpriram alguma medida de privação de liberdade, é que o Departamento Penitenciário Nacional pretende lançar até o final desse ano o selo Resgata. Esse selo é um reconhecimento a empresas e instituições que contratam esse tipo de trabalhador. A medida deve diminuir o tempo de detenção dos presos, reduzindo também os custos com o sistema prisional. A expectativa do governo é que as oportunidades para detentos aumentem. É o trabalho que faz a diferença para a sua cidadania, para a sua subsistência, é sua qualificação profissional, é o retorno dessa pessoa para a sociedade. Então a gente entendendo que esse é um dos pilares importantes para a ressocialização, é que a gente está montando essa estratégia na criação do selo.